Oi galera beleza estamos de volta com mais um vídeo tão esperado a copa peste em BR jogando contra primeira rodada contra o xamã games galera meu passo aqui da peste em BR cara jogando com Borussia Dortmund então galera vai ser um baita jogaço né mano vamos ver o que vai dar esse jogo aqui galera espero que eu ganhe do nosso amigo xamã games aí o Matheus mano galera bom vídeo para vocês aí tamo junto galera obrigado aí pela participação deixar o link aí do vídeo do xamã jogo de volta lá no canal dele é nós galera volte aqui na ração com o nosso amigo Milton Leite porque meu áudio aqui não tá tão bom cara então nem nem cortei muito vídeo então galera falou um abraço aí é o jogo lá pra frente o bandeira já voltou ali com a missão avançada está impedido o impedimento bem marcado mas a intenção foi muito boa uma dessas sai o gol e aí é só correr para baixo não sei não tô achando que esse passe aí tá cumprido demais hein tem que abrir a jogada na esquerda sócrates chega com tudo e recupera a bola olha só que bola empiada pelo álcool ele chegou a ver a bola passando perna conseguiu chegar mas na hora da conclusão meu Deus mandou de longe para a área contra-ataque precioso os caras jogaram opa apareceu um chutão mas saiu o lançamento e não deu sorte com essa bola foi completamente torna é não foi aquele passe maravilhoso né facilitou a defesa gostei gostei dessa bola empiada por baixo que grande bola metida ali pela ponta morreu para receber a bola empiada mas não deu tempo para finalizar e aí foi igual também com a dúvida e praticamente está pedindo para levar o cartão é a última vez o Zawar está com o adversário marcando o corte bem pertinho e o Picham sensacional passe vem coisa boa por aí fez o passe por entre os zagueiros tinha mais atacantes do que o zagueiro como é que perde esse lance o passe abriu o jogo pela lateral Picham a baela pela lateral jogou a bola lá pela ponta o jogo é parado pelo bandeira tem impedimento uma jogada sensacional pelo que existe e a regra do impedimento que acabou com a peste perate no começo parecia uma boa jogada mas acabou não acontecendo de maria inteligente a jogada do garoto meu deus que erro hein opa que bem lançamento forte providencial do passe olha que lançamento ele fez está certo está certo pelo chão ele tem muita defesa Madrid despachou o Rá pra frente que bolaça a defesa está toda aberta daquele lado a baela pela lateral a baela pela lateral e 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 gostei 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 dessa bola enfiada por baixo eles estão tomando conta da defesa e o ataque sensacional o passe tem coisa boa por aí gostou vontade de chegar na bola mas infelizmente não deu pra fazer mais nada foi dali mesmo lá pra dentro da área perigosa está certo está certo pelo chão e ficou na defesa bateu pra frente Gouda 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 Espetáculo de lançamento hein Gouda 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 Vai tentar levar o time pro ataque olha só de onde ele mandou pra área Gouda 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 Vamos para os 45 minutos finais. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Colocou a bola na frente. Moldan tem espaço para atacar. Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve faltas. É, Guilherme. Madrid, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Agora a bola dele. Opa, tem que pegar essa bola aí. Rois. Rois. Matuidi. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Rois. Chulo. Perdeu o bico lá para frente. Agora é com Moura. Passe rasteirinho, beleza. Sobrou para ele, na medida. Espetacular, Cavani. Que bolaço. Eles querem acabar com o jogo logo. Cavani foi o oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Estamos agora com 2 a 0 no placar. 2 a 0, tá bom, mas precisa acabar esse pé, né? Gool! Gool! Mais um! E goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Que belo lançamento! Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Que bolaça! Bom lançamento, hein? Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Não dá para dizer que ele teve azar, né? Ele pisou de jogo, mas voltou a acertar o passo. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Um lançamento cumprido do lado do campo. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Matuidi estava bem colocado, cortou a bola. Opa, apareceu um chudão, mas saiu o lançamento. Essa ele tentou mandar lá para frente. A intenção foi boa, não caprichou no passo e errou. A intenção foi ótima, mas na prática. Espetáculo de lançamento, hein? Agora não tem discussão, está impedido. Cavani. Joga assim mesmo, só precisa acertar a bola para brilhar. Dessa vez estava impedido, mas na próxima ele pode sair para o abraço para comemorar o gol. Fez o passe por entre os zagueiros. Cavani. Fez o pico nela, lá para frente. Que espetáculo de lançamento. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Agora é com Moura. Ele deu um chute forte para frente. Opa, apareceu um chudão, mas saiu o lançamento. Vai entrar. Gol. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito, pede o cara que sabe fazer gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Chegou com muita precisão no carrinho. Sem pauta. Infelizmente, caiu o servidor, galera. Então, eu acertei com o Xamã, mano. Para terminar 3x1 para mim mesmo. Que já estava os 88 minutos. Mas, infelizmente, a partida não terminou 100%. Ficou 99, hein? Mas, tamo junto, galera. Boa vitória minha, mano. Agora, confira o vídeo lá no canal do Xamã. Jogo de volta. Outro jogaço. Tamo junto, galera. É nóis. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal da galera da PS Team BR. Vou deixar o link na descrição aí. É nóis, galera. Fala. Um abraço. Fala. Fala.